Olá pessoal, estou aqui com Vilma Capelari, Jorge Gaziera Esse evento maravilhoso acontecendo aqui no Vale do São Francisco Wild Motorhome, eu gostaria que vocês falassem sobre esse momento aqui Olha, para nós é muito importante poder receber Nossa segunda edição da Motorhome e receber as pessoas do Brasil inteiro Essas pessoas, como o Jorge colocou aqui, são nossos embaixadores Agora que vão levar a mensagem da riqueza, do potencial Que a nossa região, que a nossa cidade de Lagoa Grande tem Os nossos vinhos sendo produzidos e agora, mais importante do que nunca Que temos a denominação de origem, né? Nós somos uma região hoje do Vale do São Francisco Que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento Essas pessoas serão os multiplicadores Para nós, a gente sabe que vem trazer a riqueza Eles vêm aqui investindo os seus recursos Nesses dias que ficou aqui, mas também a possibilidade de divulgar E também de vir trazer investidores para a nossa região Isso é muito importante O mais importante é mostrar os vinhos Os melhores vinhos do Brasil Os melhores espumantes, os melhores sucos Sendo produzidos por esse povo Numa região que era desacreditável Mas que tem um potencial fantástico E muita gente não conhece Lagoa Grande é a capital da uva e do vinho do Nordeste brasileiro E aí, a gente estava conversando agora há pouco ali Com o pessoal da Bahia, de Ilhéus E eles falavam justamente isso Que é uma região que eles não conheciam E que não acreditavam que tinha toda essa riqueza Toda essa fatura E estão encantados, inclusive, Jorge Com a Garibaldina